Panorama Notícia ao vivo no Conjunto Habitacional Prefeito Derocial dos Valença em Panorama ocorre neste momento a festa para as crianças, mês das crianças, o bairro se ajuntou aqui fez algumas promoções e realizaram mais uma festa para os pequenos a garotada quase que não está se divertindo, pode ir para lá, molecada vamos mostrar aqui vamos lá, garota, cuidado, se divertir, pode se divertir sem querer aparecer, molecada vamos ver com as imagens está tendo distribuição de algodão doce tem alguns brinquedos aqui, escorregador vocês estão acompanhando a festa das crianças do bairro Prefeito Derocial dos Valença, aqui de Panorama depois vou conversar aqui com alguns moradores que ajudaram aqui na realização deste evento olha aqui o algodão doce se divirta aí garotão olha o tamanho da criança aqui também tem pipoca, olha a garotada está pipoca obrigado viu olha bom muita pipoca muita pipoca bastante hein bastante começou a que horas? começou as 8 horas mas estourar? estourar já faz um tempo que está estourando pipoca desde as 9 horas mais ou menos que começamos a estourar as crianças estão adorando as crianças estão prestigiando bacana, bacana o pessoal o pessoal que reside aqui no bairro ajudando na confecção de pipoca o rapaz de algodão doce aqui já cansou os braços aí? é rapaz, está corrido o negócio aqui, mas está muito bom parabéns Márcio e o Gil um abraço legal, legal nessa data aqui o senhor aluga bastante brinquedo né? alugo, não para hein, graças a Deus muito bom, graças a Deus ae ae, domingo e amanhã eles vão estar no Rubinho ae as imagens aqui a casinha das bolinhas você está acompanhando a festa das crianças do bairro prefeito Delosy Alves Valença de Panorama Panorama Notícias mostrando aqui mostrando aqui essa festa que já ocorre aqui já de dois pra três anos o povo é feio não fica falando aqui perto de mim garotada olha olha tem garotada que é só educada mas tem uns que Deus me livre aí vamos conversar aqui vamos conversar aqui Márcio e Gil vem pra cá Gil, vocês já sabem como funcionam os esquemas isso o Gil, pode juntar um pouquinho mais garoto como que vocês organizaram esse evento? boa tarde boa tarde boa tarde já né? bom dia, sei lá não sei que hora que é a gente tem a comissão do bairro fizemos um bingo e a gente conseguiu arrecadar no bingo dinheiro pra poder pagar os brinquedos colaboração de alguns parceiros nossos aí ajuda aí a Edmira a Ana do Chaguinha do salão o que mais? o pessoal que ajudou a gente também o pessoal que participou do bingo também que ajudou a gente no bingo o Luiz Fernando que ajudou a gente também a mulher dele o pessoal que ajudou a vender as cartelas também que agora a gente não lembra o nome de todo mundo mas a gente agradece todo mundo a cada um que ajudou que deu um pedacinho pra poder ajudar esse evento aqui o nosso amigo Nivaldo também supermercado São João a gente conseguiu junto a esses parceiros mais o bingo que a gente conseguiu fazer e a Cris dos brinquedos, o André fizeram aí um preço acessível pra gente e graças a Deus a gente conseguiu fazer realizar já o terceiro ano e se Deus quiser muitos outros anos aí a gente vai estar realizando também uma festa que virou tradição aqui a gente vai conseguir por muito tempo melhorando cada dia mais já faz quantos anos que essa festa é realizada? a gente começou em 2017 2017, 2018 e agora em 2019 agradecer também a prefeitura através do setor social que ajudou a gente com a pipoqueira com a pipoca então é que a gente não lembra de todo mundo não faz aquela listinha básica e acaba esquecendo mas todos que ajudaram a gente agradece de coração e as crianças estão aqui comprovando que é legal legal, o Gil já tá quase dando piripaca no Gil ali vai a garotada se divertindo vai Corinto molecada, molecada leva embora o chapulinho da molecada eu não olha aí as imagens, olha olha aí as imagens, olha a Morama Notícia vai ficando por aqui já já vamos voltar com mais festa das crianças pro panorama hein até já já